Vamos para mais uma batalha mortal. O duelo será entre vampira e híbrida do universo de diários vampiro escolhidas por vocês, lá na aba Comunidade. Então se inscreve no canal para não perder nenhuma votação. De um lado temos a melhor antagonista de todos os tempos, a vampira Catherine Pierce. E de outro lado temos a híbrida Hailey Marshall, a loba injustiçada de The Originals. Quem será que vence? E qual é a sua favorita? Coloca aí nos comentários. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever abaixo para não perder nenhum duelo aqui todo sábado, às 7 horas da noite, temos aqui o nosso duelo. E gente, só lembrando que com apenas R$3, você pode entrar para o clube de canais aqui, nesse canal maravilhoso, e ajudar esse canal a continuar ativo e realizando mais duelos. E ter certas vantagens aí, vai lá conferir. Então vamos começar. Vamos começar falando da vampira Catherine Pierce. Sabemos que a história dessa vampira é bem longa, e eu ainda irei criar um vídeo somente sobre ela aqui no canal. Mas de modo geral, Catherine Pierce é uma vampira de 500 anos bem habilidosa, onde ela já foi membro dos Viajantes, saiba disso. Já se aventurou com os irmãos Microsoft, porém, como Klaus queria usá-la, por ela ser uma doppelganger, ela foi lá, fugiu e se tornou essa vampira que conhecemos hoje. E como ela é obstinada, mesmo depois de morta, ela acabou se tornando o quê? A Rainha do Inferno. Ela tem lábia. Ela viu o inferno lá todo desorganizado, e colocou moral naquele reino sem rei. Porque o titio Arcadius já havia morrido. E ela se tornou a nova Rainha do Inferno. E eu vou confessar a vocês que não é fácil realizar esses duelos. E não é porque Hailey se tornou a híbrida que esse duelo será fácil. Não será, gente. Porque sabemos que não será. Então já dispara no like para compensar esse meu trabalho aqui com esses duelos. Deixa seu like aí. Agora vamos falar de Hailey. Hailey Marshall. A híbrida injustiçada de The Origin. Mesmo antes de se tornar híbrida, Hailey era uma luba invejável, tendo ótimas habilidades de luta, ainda mais por ter tido uma infância cruel sem seus pais, né? Onde ela usa essa sua fúria lá nas lutas. E fica implacável, né? E sabemos que Hailey veio de uma das principais linhagens de lobisomens, a linhagem Labonier. E quando ela se tornou híbrida, através do sangue de sua filha Hope Mikeson, ela se tornou imbatível. Tanto é que ela só foi morta lá na quarta temporada, porque uma bruxa bloqueou seus poderes de lobisomem. Aí deu no que deu. Ela foi exposta ao sol e queimou até a morte. Mas agora chega de enrolação e vamos começar nosso duelo. Vamos começar. Iremos avaliar aqui esses seis quesitos que irão definir o vencedor. Que são força, velocidade, inteligência, resistência, poderes e, por fim, as habilidades. Então vamos começar. Começando com o quesito força. Sabemos que a vampira Catherine tem lá seus 500 anos e, por ser uma vampira antiga, ela tem uma força, digamos assim, superior. Mas digamos que os híbridos foram projetados, foram criados para serem uma espécie superior, né? Toa que Cloud queria formar um exército só de híbridos, né? Basta pensar que um vampiro de 500 anos como Catherine poderia ter o mesmo nível de força de um híbrido, que é como se esses dois lados se unissem, a lincantropia e o vampirismo, dando um up no híbrido em questão. Se pararmos para pensar, o nível de força dos híbridos nos originais é bem maior e mais desenvolvido do que na série Diário de Vampiro, porque percebemos que Hailey, a híbrida, era bem superior do que Tyler como híbrido. Era bem superior. É perceptível isso. Digamos também que o híbrido teria outra vantagem, que seria a lua cheia, onde ele poderia ter sua força aumentada, né? Dito isso, no quesito força, eu considero um empate, ficando nosso placar entre 1 a 1. Agora vamos para a velocidade. Eu percebi uma coisa entre os vampiros. A velocidade pode variar muito de vampiro para vampiro. Não pela questão de idade e tal, mas sim sobre a condição física do vampiro em questão, gente. Se ele se alimenta corretamente e pratica algum tipo de esporte, ele pode se tornar o mais rápido. Digamos que um vampiro normal pode até alcançar o original na questão de velocidade, mas não consegue superar na força em si. Se é que você me entende, né? Se é que você me entende. Digamos que se Stefan continuasse com sua dieta, ele continuaria sendo o vampiro mais lento. Você viu a Vicky, né? Lá na primeira temporada, que tinha acabado de se transformar e tinha uma velocidade, assim, considerável. Por esse motivo, não iremos alongar nesse quesito, considerando o empate entre esses dois oponentes. Ficando o placar entre 2 a 2. Mas agora vamos para a inteligência. Por mais que Catherine tenha aí uma força bem elevada, ela dificilmente se metia em lutas sozinha. Ela sempre tinha uma carta na manga, sempre tinha seus piões, porque ela era inteligente. Ela era inteligente e não agia sozinha, gente. Você viu Catherine lá em seu diálogo com o Stefan na primeira temporada, onde ela fala que vampiros vingativos são as piores raças de vampiros. Ela estava falando dos vampiros da tumba, né? O que ela estava querendo dizer com isso, Felipe? É que vampiros vingativos não pensam direito. Então nem sempre a força física irá garantir a vitória. Até o mortal, se for inteligente, consegue derrotar o vampiro vingativo. Olha lá o que a Lara e o Damon fizeram com os vampiros da tumba. E John, que acabou matando a vampira pro. A vampira de 450 anos. É, gente. Mas digamos que no caso dela, ela estava ali distraída e os produtores queriam eliminá-la para seguir o roteiro da primeira temporada. Pois ela considera uma vampira injustiçada e tinha um baita potencial, tinha um potencial forte. E saiba que em breve teremos um vídeo sobre ela aqui. Aliás, se inscreve lá no meu canal secundário, Universo Híbrido, porque lá eu comento cada episódio da série de Águas de Vampiro. Vai lá. Mas agora, Hayley, no início ela era bem bobinha, porém, ela era manipuladora e egoísta. E aos poucos, ela foi lá evoluindo. Seu personagem foi evoluindo. Porém, ela não chega no nível de inteligência de Catherine Pierce. Não chega. Por esse motivo, Catherine vence no quesito inteligência. Ficou no nosso placar entre 3 a 2. Com Catherine na frente. Mas agora, vamos para o quesito resistência. Quem será que vence? Vamos lá. Vale lembrar que Catherine era imune aos feitiços de aneurisma das bruxas, como ela resistiu aos ataques de Bonnie, diferente de Damon, que não era imune a esse tipo de magia. Não era resistente. Ela também já foi quase drenada até a morte por Michael, mas ainda sobreviveu. Ela era resiliente. Ela sempre arruma um jeito brasileiro de escapar das adversidades. Vimos aí ao longo da série. Agora, em Vimes, que Hailey já resistiu a coisas bem, bem piores do que Catherine, gente. A feitiços complicados de bruxos, como foi aquele que ela foi marcada para que seu poder de loba fosse anulado. É. Fora sua transformação, né? Que é um processo bem doloroso, onde cada osso do seu corpo é quebrado de uma forma bem lenta e bem brutal, né? Coisa que alguns vampiros não conseguiriam aguentar. Dito isso, Hailey ganha no quesito resistência, ficando o nosso placar entre 3 a 3, com um empate aqui, gente. Um empate. Mas agora chegou a vez dos poderes. Vamos lá. Na melhor das hipóteses, podemos supor que os híbridos, tirando o Klaus, que ele é um original, ele faz parte da elite, tirando ele, os híbridos teriam forças iguais a um vampiro de 500 anos, como eu comparei lá no início. Porém, Hailey possuía aqui uma mordida letal à Catherine. E caso ela desse bombeira, já era. Morte na certa. Sem direito à cura, porque Klaus nem sequer cogitaria a curá-la, né? Ele ficaria assistindo ela lá, agonizando até a morte. Sabemos também que Catherine só perdeu para a Helena por causa do roteiro, onde ela não podia mais interpretar esses dois papéis, devido ao desgaste físico da atriz Nina. É, por isso que Catherine acabou morrendo. Mas Hailey tem aqui o diferencial, o veneno, que lhe dá mais poder, onde ela ganha nesse visito, ficando o placar entre 4 a 3, com Hailey na frente. Mas por fim, vamos para as habilidades. Quem será que vence? Quem será que vence esse duelo? Me contem nos comentários. Sabemos que Hailey, mesmo grávida, era bem forte e não fugia de uma luta. E ao longo da série, ela mostrou grande habilidade em combate físico, gente. como lutar contra vários vampiros de uma vez só e derrotar todos eles. Aparentemente, um por um ali. Um por um. Ela até se moveu ali rapidamente para que eles não pudessem reagir, removendo ali seus corações em um piscar de olhos. É, minha gente. Foi assim que aconteceu. Foi assim que ocorreu. Hailey também demonstrou um nível incomum de seus poderes ao se transformar em loba em questão de segundos. Algo que leva a um lobisomem comum horas para completar essa transformação. Até mesmo o híbrido anterior, o Tyler Lockwood, não conseguiu se transformar em tal velocidade. É, gente. Você viu aí. Viu, né? Por outro lado, Catherine, além de ser uma pessoa bem manipuladora, ela possui conhecimentos mágicos do período em que ela era membro dos viajantes, podendo usar esses conhecimentos aqui nessa luta. Assim como ela fez para trocar de corpo com Helena, né? Isso pode dar uma baita vantagem aí nessa luta. Por isso, eu declaro um empate nesse quesito. Ficando o placar entre 5 a 4. e Hailey fica na frente com muita dificuldade, ela ganha esse duelo. Hailey ganha esse duelo. Se liga no seguinte, gente. Hailey pode até ganhar a luta, mas não ganharia a guerra porque Catherine, com toda certeza, voltaria e voltaria mais forte como ela voltou como rainha do inferno. E na segunda vez, Hailey, ele não teria muita chance. Não teria. Sorry. É isso, gente. Coloquem esses argumentos nos comentários e até o próximo duelo. Bye!